Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa ferramenta adaptada, ferro de solda, ferramenta de corte para você trabalhar artesanatos em garrafas PET e também chapas de PVC. Pessoal, se você não for inscrito ainda, eu já te convido a se inscrever no canal, se gostar do vídeo, se ele foi útil, achou interessante para me ajudar também, dá um joinha aí. Pessoal, aqui é um ferro de solda normal e essa ponta aqui é um pedacinho de calha, mas você pode usar também uma latinha de sardinha ou qualquer um assim, ou alguma chapa mais forte ou um pedaço de estilete ou de serrinha. Eu utilizei aqui a calha e amarrei com arame. Ok pessoal, eu optei por não tirar essa ponta, porque é provisório, tanto uso para solda ainda como eu uso para corte. Já fiz a demonstração para vocês aí, como que corta. E aí 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 Tem que ser um arame bem reforçado, porque senão ele acaba quebrando. devido a alta temperatura. Aqui pessoal, foi amolado, tá ó. Aqui foi passado uma lima, uma lima de, para amolar inchada aí. Aqui, se você não tiver o tesouro de corte de calheiro, você pode cortar utilizando a serrinha. Até deixei ele montado, porque eu não estou usando o ferro de solda agora e eu vou aproveitar para fazer um outro artesanato aí com garrafas PET. Então é isso aí pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri